Há relatos de que um dos maiores espiões da China desertou para os Estados Unidos. Boatos apontam que ele cedeu informações importantes sobre a origem da pandemia e nomes de espiões chineses trabalhando nos Estados Unidos. Um oficial da Casa Branca apresentou à China uma escolha difícil. Permitir uma verdadeira investigação sobre a origem da pandemia ou enfrentar isolamento da comunidade internacional. O jornal para a democracia Apple Daily de Hong Kong está diante de um possível fechamento. Esse final de semana decidirá o destino do periódico, com a empresa se preparando para o que pode ser sua última edição. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. Há boatos de que o maior caçador de espiões da China desertou para a América. Segundo veículos de comunicação chineses e ingleses, a inteligência que lhe trouxe pode esclarecer a origem da pandemia. Tanto as autoridades americanas quanto as chinesas permaneceram em silêncio até agora. A NTD não pôde verificar independentemente os detalhes. Mas a mídia conservadora Red State e o site de notícias sobre inteligência Spytalk afirmam ter confirmado com fontes diferentes que o nome do homem chinês é Dong Jingguen. Dong é vice-ministro do Ministério de Segurança do Estado da China, o braço de Segurança da Inteligência de Pequim e sua agência policial secreta. A mídia estatal chinesa informa que ele é responsável pelos esforços de contra-inteligência do ministério, ou seja, caçar espiões. De acordo com a Red State, Dong fugiu para os Estados Unidos em fevereiro e tem trabalhado com a Agência de Inteligência da Defesa, a DIA, há meses. A agência faz parte do Departamento de Defesa e da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos. Ele já teria enviado informações críticas à DIA, incluindo os primeiros estudos do regime chinês sobre o vírus do PCC, conhecido como Covid-19. Documentos prevendo a propagação do vírus e seus potenciais danos aos Estados Unidos e ao mundo, e contendo nomes de americanos que fornecem inteligência ao regime chinês e nomes de espiões chineses trabalhando nos Estados Unidos. Ele também teria afirmado que o regime chinês tem acesso a um sistema de comunicação da CIA, levando à morte de mais de dez chineses que trabalharam com a agência. Em 18 de junho, poucos dias após a notícia sobre a desertação de Dong, a mídia estatal chinesa informou que ele havia falado em um seminário na sexta-feira. Mas, ao contrário dos artigos de notícias comuns, a redação não mencionou onde o seminário ocorreu e nem continha nenhuma foto de Dong. Também dizia que, no seminário, Dong advertiu espiões chineses a tomar cuidado com traidores que trabalhavam com forças estrangeiras. Falando à Radio Free Asia, o ex-diplomata dos Estados Unidos, Matthew James, Brasil, disse que o regime chinês publicou a notícia na tentativa de desmentir os rumores sobre a desertação de Dong. Ele especialmente observou a falta de uma foto, dizendo que se ele fosse Pequim, teria pelo menos colocado uma foto de Dong para mostrar que ele ainda está na China. A história levou a debates acalorados. O membro sênior do Comitê Nacional Republicano, Solomon Ye, está apostando que os rumores são verdade, arriscando sua posição no comitê na aposta. Yue disse à mídia em língua chinesa que ele havia confirmado a informação com o que chamou de uma fonte confiável. As informações de Dong sobre a infiltração do regime chinês na CIA corroboram um artigo do New York Times de 2017. O jornal informou que, entre 2010 e 2012, Pequim desconstruiu as operações da CIA na China, matando ou prendendo mais de uma dúzia de fontes da agência no país. Um agente teria sido balhado no pátio de um prédio do governo na frente de seus colegas para dar um recado a outros informantes da CIA. Na época, alguns investigadores americanos suspeitavam que a China poderia ter hackeado o sistema secreto da CIA ao conversar com fontes estrangeiras. Outros relatórios também sugerem a infiltração de Pequim na CIA. Em maio de 2019, o então oficial da CIA, Kevin Patrick Mallory, foi acusado de espionar para a China. Depois, ele foi condenado a 20 anos de prisão. Em novembro do mesmo ano, outro oficial, Liu Jianqiu, admitiu fornecer informações secretas a Pequim. Ele foi condenado a 19 anos. A China provavelmente enfrentará um dilema quanto à origem do vídeo do PCC. Isso segundo o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Ele disse à Fox News em uma entrevista no domingo que a China enfrentará isolamento se não cooperar com investigações sobre a origem do vírus. Ou eles permitirão, de forma responsável, que os investigadores realizem o verdadeiro trabalho de descobrir de onde isso veio ou enfrentarão isolamento na comunidade internacional. A origem do vírus do PCC permanece um mistério, mesmo após dois anos. Uma equipe liderada pela Organização Mundial da Saúde, ou OMS, passou quatro semanas na região de Wuhan com pesquisadores chineses no início deste ano. Em seu relatório, a equipe alegou que o vírus provavelmente foi transmitido de morcego para humanos e que a introdução através de um incidente de laboratório era extremamente improvável. Mas especialistas dizem que alguns dados foram omitidos. E a delegação dos Estados Unidos na ONU disse em um comunicado no mês passado que o estudo da OMS era insuficiente e inconclusivo. Sullivan disse que os Estados Unidos não contarão com a China para descobrir sobre a origem do vírus sem pressão externa. É esse trabalho diplomático, reunindo as nações do mundo, impondo pressão política e diplomática sobre a China. Ele aponta que o governo Biden irá cooperar com a comunidade de inteligência e aliados para pressionar quanto a isso em todas as frentes, até que encontrem o resultado. Mas em outra entrevista, a CNN Sullivan disse que o atual governo não aplicará qualquer pressão sobre o PCC de imediato quanto à questão. No mês passado, o presidente Biden ordenou que assessores encontrassem respostas para a origem do vírus. Ele disse que eles analisarão diferentes teorias, incluindo a teoria do vazamento de laboratório. Mas Pequim alegou que politizar a questão dificultará as investigações. O Jornal Pro-Democracia de Hong Kong, Apple Daily, será forçado a fechar em questão de dias. Isso depois que as autoridades congelaram os ativos da empresa sob uma abrangente lei de segurança nacional. Soraya Ali traz mais. O Jornal Pro-Democracia Apple Daily de Hong Kong pode fechar até sábado, após a polícia ter realizado invasões e prisões sob a Lei de Segurança Nacional da cidade. A Reuters viu um aviso interno aos funcionários, dizendo que a direção decidiria se a empresa continuará operando na sexta-feira. Se decidirem fechar, 26 de junho pontuará a edição final. O Apple Daily é um tabloide popular de propriedade da Laosnext Digital. Foi fundado há 26 anos e tem sido uma forte crítica dos governos de Hong Kong e Pequim. Seu dono de Milai foi preso sob a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong no ano passado e teve seus ativos congelados. Na semana passada, a polícia invadiu a companhia e prendeu autos executivos por um suposto conluio com o país estrangeiro. A polícia disse que dezenas de artigos do Apple Daily poderiam violar a nova Lei de Segurança, tornando esse primeiro caso em que as autoridades hongkonguesas citaram artigos da imprensa como possíveis violações à controversa lei. Três empresas ligadas ao Apple Daily também estão sendo processadas por conluio com o país estrangeiro e oficiais congelaram cerca de 2,3 milhões de dólares de seus ativos. As prisões e a escala da invasão ao Apple Daily foram criticadas por países ocidentais, grupos de direitos humanos, associações de imprensa e o principal porta-voz das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O escritório do comissário das Relações Exteriores da China disse na quinta-feira que a Lei de Segurança Nacional protegia a liberdade de imprensa e alertou as forças externas para tirarem suas mãos de Hong Kong. Moradores de Hong Kong estão reagindo à notícia. Kathleen Carroll, presidente do Comitê para a Proteção de Jornalistas, disse Jimmy Lai não é apenas um herói da imprensa livre. Ele é um guerreiro da liberdade de imprensa. Ele luta pelo direito de sua organização, Apple News, de publicar livremente, mesmo que a China e seus apoiadores em Hong Kong usem todas as ferramentas para aniquilá-la. Um jurista disse Você pode discordar do que eles dizem, mas não pode oprimi-los. Você pode discordar do que eles dizem, mas não pode oprimi-los. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa de Hong Kong estão enfrentando enormes restrições. Como hongkonguês, me sinto muito triste. Um grupo de hongkongueses no Reino Unido protestou em apoio ao Apple Daily. Eles empilharam centenas de maçãs em frente à embaixada chinesa em Londres. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima!